Esta distância Que ele vai sofrer Explode meu peito Não quero nem saber Vou buscar você Não tem outro jeito Não vou permitir Que nada me impeça Trazê-la ao meu lado Ninguém resiste A força de um homem Apaixonado Não sou valente Nem quero brigar Mas vou lhe buscar Tem que ser assim Não vou mais sofrer Nem deixar você Sofrendo por mim Essa distância Que nos separa É um problema Para quem ama Viver separados É mesmo um dilema A mesma saudade Que ele vai sofrer Explode meu peito Não quero nem saber Vou buscar você Não tem outro jeito Não vou permitir Que nada me impeça Prazer Não vou mais sofrer Nem deixar você Sofrendo por mim Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não quero dar Não vou mais sofrer Obrigado.